. 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 pelo torreio, você tem que fazer um pouco. Vamos fazer um pouco. Olha lá. Colar mais de baixo. Aqui, olha. Vai se colar ali um pouco. Não dá não, é? Pede para ele cortar aquele ali, olha. Você colocou a vara dele. Se você abaixar mais a cesta, dá. Levanta mais ali, abaixa a cesta. Vai, dá mais de um metro. Vai. Não tem que se posicionar. Até que ele corta aquele galho ali, olha. Até que ele corta no colar para ficar bonito. Aí é o colar. Cortar? Aí. Faz a jogadinha que o cara falou. Vira ela, isso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu tirar a porta e corta. Se você for na televisão, eu vou te processar. Tira o mato aí de cima. Eu vou processar bastante. Deixa eu tirar esse mato. Você quer tirar a porta de mim ou não mata? É? Tira a porta de mim ou não mata? É? Tá precisando de flex. Tira. Tira. Tira o cachorro está descuído. É, sempre o processo. E aí, vai dar por lá aqui embaixo? Vai. 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 Vai dar por lá a porta aqui. É, precisou de caber. É o que forno. Tira bem, filha. Corta bem ali, olha. Vai cortar aquele coragem. Deixa eu tirar a porta do lado. Você dá uma girada por lá de cima? É melhor? Eu vou acabar com esse aqui. Não. Eu quero, eu vou cortar ela. Ah, é só cortar ela? Ah, essa aqui é testa. Então testa, essa aqui vai ficar. oi 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 oi